Vamos começar a nossa live, daqui a alguns segundos, né? Vamos ver quem chega aí ao vivo. Aqui já há postos, deixa eu ver quem chegou aqui conosco, né? Opa, minha amiga Neide, bom dia. Deixa eu ver quem mais. Vamos dando bom dia aí, dizendo de onde é que vocês estão. Faz um bom tempo que a gente não conversa, né? Estou com saudade de vocês, recebendo muitas cobranças na rua. Meu amigo Jaciel, bom dia. Sérgio Albuquerque, bom dia. Vamos chegando aí, gente. Desculpa aí a vocês a questão da iluminação, porque o estúdio aqui é um pouco improvisado. Minha amiga Cessa, a mulher da Favoada lá de São Paulo, bom dia. Carinho grande que eu tenho recebido por você. Então vamos lá, vamos começar as brincadeiras, né? Hoje é dia 24 de agosto de 2020. Hoje é o dia de número 236 do ano e faltam apenas 129 dias para acabar o ano. O tempo aqui em João Alfredo é a temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 26. A previsão para o dia de hoje é sol com muitas nuvens e não temos previsão de chuva durante o dia. Minha amiga Suelane, bom dia. Com relação ao coronavírus aqui em nossa cidade e os números do dia 23, que foi ontem, casos confirmados, vamos já na escala de 199. Tivemos 19 óbitos e 167 pessoas recuperadas. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço ao pessoal da Secretaria de Saúde, em nome da secretora Márcia Almeida. Meu amigo André Lemos, que é o homem da comunicação, que faz essa ponte aí conosco. Hoje é o dia da infância e dia do artista. Hoje é dia do artista. Então a todos os artistas João Alfredense, ao pessoal do Grupo Morieri, o Grupo Ágora, a todos vocês, meu bom dia, meus parabéns. O que aconteceu no data de hoje, no dia 24 de agosto de 2020, em 1954, Getúlio Vargas, que era então presidente do Brasil, se suicidava, assumindo o presidente Café Filho. Em 1981, Mark Champ foi condenado a 20 anos. Para quem não lembra, Mark Champ foi o assassino de John Lennon. Foi um crime que marcou todo mundo, deixou muitos fãs aí de luto. Bom dia, meu amigo Jaciel, de Inocentes do Pagode, bom dia. Lindinaldo, meu amigo, bom dia. Luiz Manuel, assistindo a gente de São Paulo, a capital. Cesso também está lá em São Paulo, disse que está muito frio. O Suelano fala de onde, Suelano? Meu amigo Heleno Veloso, grande amigo, lá de São Paulo também, bom dia. Luiz Manuel está dizendo que sempre acompanha meu trabalho. Muito obrigado, cara. Marco Antônio, muito bom dia para você. Mariano Silva, bom dia. A gente se encontrou aqui visitando a terrinha. Maria Gracieta, bom dia. Maria Geane, bom dia. Então, vamos lá. Conforme a gente falava, a dada de hoje tem os seguintes acontecimentos. Teve o suicídio de Getúlio Vargas. Teve a prisão do assassino de John Lennon, no dia 24 de agosto de 1981. Em 92, a CPI que investigava Fernando Collor, com alguns desvios, identificou ligações dele com o Paulo César Faria, o que levou o nome do esquema PC. E daí foi que começou o impeachment de Fernando Collor de Mello, no dia 24 de agosto de 1992. Em 1995, lançava a Microsoft e lançava o Windows 95, um sistema operacional de computador muito popular. A galera de... Suelano está falando do estado de São Paulo. Beleza, Suelano, um abraço para você. Hoje, no dia de hoje, nascia o escritor Jorge Luiz Borges, Em 1899, escritor argentino, muito bom. Em 1944, escritor brasileiro Paulo Leminski, poeta e escritor. Em 1947, nascia, eu acho que um dos escritores mais populares do Brasil, compositor, parceiro de Raul Seixas, né? O grande Paulo Coelho, nasceu no dia 24 de agosto, está fazendo aniversário hoje, em 1947. O guitarrista do Sepultura, André Kisser, também nasceu, está aniversariando hoje. E aqui, segundo o Facebook, né? Os que são meus amigos, está aniversariando hoje, meu amigo Nade de Santo, Lucinha Araújo, né? Que é cunhado de Lili ali, de Averizo. É... Dinho, que é filho de Porrinha, lá do bar da Encruzilhada, também está aniversariando hoje. Minha amiga professora Elisabeth, esposa de Marcos, que trabalha lá na prefeitura, que é um grande tecladista, conhecido como Rambo, né? Então, Elisabeth, também, meus parabéns. A engenheira Darcy Cleide, né? Que é sobrinha ali de Fernando, né? Justino, da esposa de Fernando de Fatma. Minha amiga Darcy Cleide está aniversariando hoje. Dona Beleca, a esposa de Jeová de Zé Vieira, está de idade nova hoje. É uma pessoa que eu amo de coração, Dona Beleca, um cheiro grande. Nosso amigo Márlio, popularmente conhecido como Noba, né? Professor de Educação Física, de Esportista. Neto de Vera, que foi suplente de Conselheiro Tutelar. Meu amigo Neto de Vera, um homem da música, um homem de muitos talentos, né? Tem aí seus canais, aí, youtuber, né? Influência Digital. Nosso amigo Neto de Vera está aniversariando hoje. E a filha Dona Nilda, que orgulha muito João Alfredo, Daiane Xmênia, que é oficial da Força Armada do Exército, né? Minha amiga Daiane Xmênia, meus parabéns a todos vocês. Meu amigo Luiz Salmeida, popular meu, bom dia. Falando aí de Campinas, São Paulo. Cheiro grande aí pra você, pra sua esposa, pra Flávio, Fábio, né? Pra sua menina. Todos os filhos aí, um cheiro grande, né? O pessoal que deixou saudade aqui em João Alfredo. Minha amiga Aureni Soares, bom dia pra você, seja bem-vinda. Gente, a pauta de hoje é o seguinte. Deixa eu logo ir pra pauta nacional, pra vocês ficarem por dentro. O Senado, eu acabei de entrar aqui no site Senado Notícias, tá vendo? Então, o auxílio emergencial que Bolsonaro aprovou, né? Ele vai ser prorrogado até dezembro, não vai acabar. Vai ser prorrogado até dezembro, com parcela de 300 reais. O vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, confirmou na quinta-feira passada, que o auxílio emergencial será pago aos trabalhadores informais e desempregado será prorrogado até dezembro. O valor foi reduzido. As futuras parcelas serão de 300 reais, metade do valor pago atualmente, que era de 600. O detalhe da prorrogação deve ser formalizado amanhã na cerimônia no Palácio do Planalto. As informações aqui é da repórter Marcela Cunha, da Rádio Senado. Então, muita gente tá reclamando aí, porque reduziu o auxílio de 600 para 300, mas usando da cultura popular, né? Tem um ditado popular que diz é melhor secar, pingar, do que secar. Então, vamos lá. Partindo para a pauta do dia, que deixou o João Alfredo ontem, nesse sábado, mexeu com a nossa... com a nossa rotina, vem mexido com a rotina, mas de uma forma positiva, é a dedicação e o empenho da Polícia Militar de Pernambuco, através do Coronel Baggetto, Tenente Coronel Baggetto, que é o comandante do vigente segundo batalhão, e através dos nossos amigos, o Major Marcones, o Tenente Silas, o Tenente Silas, que é comandante da terceira companhia do vigente segundo batalhão, a qual o João Alfredo está lotado, que é aqui em Bom Jardim, compra aí em Bom Jardim, João Alfredo, Arobó. Então, o nosso Tenente Silas é o comandante da PM aqui em João Alfredo. De forma integrada, o pessoal da Dinter, Departamento de Interior 1, do qual o batalhão do Surubim está integrado, fizeram a operação no último sábado, das 4 às 20 horas. Foram disponíveis nessa operação a aeronave da SDS, na Secretaria de Defesa Social, ou seja, o helicóptero da PM, com 4 PM e o piloto. Do vigente segundo foram 4 viaturas e 16 PM. Eles percorreram os sítios Serrote, Serra Verde, Fundão e etc. Foram abordadas 162 pessoas, 6 bares, 16 veículos, 26 motocicletas e outros 15 abordados durante a situação. O resultado da operação foi positivo. Foram apreendidas 4 armas brancas, e uma espingarda calibre 12, no sítio Altos de Bom Jardim. O fato que chamou a atenção é que essas ações da PM, que já é a segunda, têm tido um apoio aéreo, da unidade aérea, que é o helicóptero da Secretaria de Defesa Social. Nós sabemos da dedicação do Tenente Silas e de toda a sua equipe, combatendo a criminalidade de João Alfredo, que tem tirado o sossego dos que fazem a segurança pública na nossa cidade. A gente sempre pede que a população dê sua parcela de contribuição, dando informações à polícia, registrando suas queixas. Inclusive, nós estamos estudando aí, na medida do possível, assim que essa pandemia nos permitir, uma entrevista com o nosso delegado, então, a recém-assumido, o doutor Humberto Pimentel, que quando era, a gente era conhecido como Pirulito. A gente vai ter uma entrevista com ele, vamos tentar entrevistar, nem que seja de forma virtual, o nosso promotor, o doutor Rodrigo, e o nosso magistrado, o doutor Ailton, para que eles contem o que é um crime, como é que funciona o trâmite, por que registrar, qual o perigo em não registrar um crime, o que é que esse registro dá de apoio às equipes de segurança. Então, vamos lá. Eu já tinha falado aqui, noutro momento, essa é a primeira pauta, eu já tinha falado aqui, noutro momento, que solicitei através de ofício a Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa do presidente da Câmara, o senhor José Joacir, conhecido como OIM, que é presidente da Câmara do Vereador João Alfredo, as cópias das atas do dia 2 de janeiro de 2016 até o dia 10 de julho de 2020. Esses documentos estão sobre os meus cuidados, as cópias dessas atas, e estou montando uma equipe de jovens onde nós vamos fazer um levantamento quantitativo e qualitativo da produção legislativa de cada vereador. Nós vamos estudar o que foi que cada vereador produziu. Para que isso, Dui? Para a gente transformar no espelho e ter mais uma ferramenta onde o cidadão João Alfredense possa escolher, ver como é que anda seu vereador e se ele merece ser reeleito ou não. O fato é que a nossa Câmara Municipal de Vereadores tem apresentado certas crises institucionais, tem tirado o foco muitas vezes da discussão, partindo para o lado pessoal em algumas situações, mas a gente torce que o pessoal se empenhe mais nas demandas que João Alfredo tem, que não são poucas. Então, estamos exercendo nossa cidadania e vamos cobrar que os vereadores se empenhem melhor nas demandas de João Alfredo. Outro fato que nós estamos investigando é o CONIDER, que é um consórcio onde João Alfredo faz parte. Eu vou só aqui pesquisar para vocês o que é que significa CONIDER, que é Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco. O consórcio visa oferecer serviços à prefeitura através de equipamento compartilhado entre os municípios associados, entre elas máquinas e usina asfáltica. A presidenta é a nossa então prefeita Maria Sebastião da Conceição e a secretaria executiva, até o momento, segundo informações aqui da AMUP, é o nosso amigo Rinaldo Cabral. O endereço do consórcio é a Avenida Mira Vasconcelos 2005 e integram o consórcio e os municípios de João Alfredo, Caranhuns, Limoeiro e Brejo da Madre de Deus. Nós sabemos que na garagem da prefeitura, ali na Avenida 13 de Maio, no início da cidade, tem várias caçambas e temos também a usina asfáltica, que eu não sei onde é que se encontra, que não está mais ali. Então nós vamos mandar um ofício e tentar entrevistar a presidente do conselho, que é a excelentíssima prefeita, sobre qual a função desse consórcio, o que é que ele tem feito, por que é que os equipamentos estão parados. Se temos uma usina asfáltica, por que não fazer esse asfalto da entrada de João Alfredo até a cidade, por que não fazer um convênio com o governador? Então, todas as respostas nós vamos buscar com a nossa, então, prefeita e, por sinal, presidente do CONIDÉ. Ontem, domingo, o dia que eu pratico capoeira, um abraço aqui ao meu mestre, queixado ao mestrando corcorã, estagiário caroço, professor Bled, e atendendo os protocolos, os novos protocolos da Secretaria de Saúde, ontem, o diretor de esporte, nosso amigo conhecido como Zinho Capoteiro, nos deu a chave, abriu o espaço, digamos assim, do ginásio poliesportivo, para que a gente voltasse a praticar capoeira, com álcool, com distância, obedecida, e como vai também voltar o futebol de salão, que tem um protocolo mais diferenciado, que exige muito contato, segundo o Zinho, que ele viu lá no protocolo, tem que fazer um acompanhamento de exames semanais, e segundo o protocolo, só podem participar atletas federados, nós vamos acompanhar, e talvez entrevistar o nosso diretor de esporte. Outro assunto que tem mexido com a mídia, de João Alfredo, é o fato da nossa agência do Bradesco tornar-se uma agência de relacionamento. Foram instaladas máquinas de depósito online, aquelas máquinas onde você coloca a cédula, ela lê e já joga na sua conta de imediato. E com isso, segundo informações que recebemos no nosso site, foram dispensados os seguranças da agência. Nós vamos conversar com a senhora Vera, que é a gerente do Bradesco, para que ela nos explique o que é que está acontecendo, como é que funcionam essas mudanças, e quais serão as penalidades, digamos assim, os prejuízos que nossa população terá daqui para a frente. Outro fato que chama a atenção, mexeu com o João Alfredo ultimamente, foi o aparecimento de ex-deputado e secretário do governo, José Maurício e Olga, aderindo à campanha de Sebastião Mendes de forma pública, que estava essa dúvida, será que José Maurício vai aderir à campanha de Sebastião ou será que não vai? Então, houve, na semana passada, a inauguração de uma praça que dera o nome do deputado Sibirinho Cavalcante lá no povoado de Tamanduá, fato que deixou muita gente incomodada lá na região, porque, segundo os moradores, a pessoa ideal para receber a homenagem seria o mestre Lolo, que é o pai do nosso amigo Naldinho, que foi uma pessoa que construiu Tamanduá. Diga-se de passagem, nós que fazemos o blog Assontage não temos nada contra a figura de Sibirinho Cavalcante. Pelo contrário, se a cidade toda tiver o nome de Sibirinho Cavalcante, ainda é pouco pelo que ele conseguiu fazer e dedicar-se ao povo João Alfredense. Então, há uma dúvida que paira no ar. Zé Maurício, que é lotado no gabinete, na Secretaria Executiva do Gabinete de Governo de Pernambuco, aderindo à campanha de Sebastião Mendes, como fica a figura do governo Paulo Câmara? Sebastião, que foi o homem que votou sempre em Armando Monteiro, que é oposição ao governo do Estado. Então, o que está em jogo, o que está incomodando, a dúvida que paira no ar. Será que Zé Maurício está tendo o aval do governo? Será que o governo Paulo Câmara, mais uma vez, está querendo agradar dois senhores, ou será que haverá mudanças? A gente aguarda os próximos capítulos dessa história, mas fato é que hoje, Zé Maurício e sua esposa Dona Olga aderiram de forma pública à campanha do pré-candidato a prefeita Sebastião Mendes e seu vice-pré-candidato Zeca Falcão. Zé Martins tem tido uma oxigenação na sua campanha após o anúncio do pré-candidato a vice Adair do Filho conhecido como Caboclo de Vé de Nada. A gente percebe pelas ruas que essa campanha tem uma mudança nas demais onde tem além das exigências eleitorais tem também uma preocupação com as ações de saúde e o povo ainda não está acostumado a princípio de como aconteceu em Cupira que foi pauta da reportagem do NETV essa semana onde o povo de Cupira saiu nas ruas sem usar máscara fazendo aglomerações aqui em João Alfredo graças a Deus ainda não tivemos essa situação mas vez ou outra nós encontramos tanto de um lado como de um outro certas pessoas juntas num bar numa casa almoçando como aconteceu num velório de Siverim Cavalcante que era uma pessoa pública era impossível o amor que se tem a Siverim Cavalcante de João Alfredo dizer que ninguém poderia se aproximar do corpo e evitar aglomerações mas nosso tempo está esgotando eu vou deixar aqui pra vocês uma mensagem hoje eu não vou fazer minutos de sabedoria mas eu vou deixar aqui no link uma mensagem sobre amor ver se dá pra ler aqui rapidinho vamos lá é uma mensagem de Joana de Angelis onde foi escrita pelo médium de Valde Pereira Franco no livro Amor Inabalável é o Amor diz o seguinte o amor não pode ser imposto mas desenvolvido treinado quando não surgir espontaneamente em muitos relacionamentos o amor brota com espontaneidade e cresce harmônico noutros no entanto é conflitivo o arto aumentado com altos e baixos de alegria e de raiva de ansiedade e medo de hostilidade e posse a necessidade do amor é imperiosa e subjacente a ela e subjacente a ela encontra-se o desejo do contato físico enriquecido e estimulante quando se é carente de afetividade esta se apresenta de forma de ansiedade perturbadora que gera conflitos e insatisfações e logo seja atendida em tal caso produz incerteza de prosseguir se amado após atendida a fome do contato físico ou emocional quando se está presente harmoniza-se para logo ceder lugar à insegurança à desconfiança assim sendo o amor se torna dependente e não planificador transfere sempre para o ser amado as suas necessidades de segurança exigindo receber a mesma dose de emoção às vezes desordenada que descarrega no ser elegido essa é uma exteriorização infantil de insatisfação afetiva não completada que foi transferida para a idade adulta e prossegue insaciada a afetividade madura proporciona o prazer sem o qual permaneceria perturbada angustiante caótica amar é um passo avançado no desenvolvimento psicológico do ser uma conquista da emoção que deve superar os conflitos enriquecedor de prazer e de júbilo aquele a quem é dirigido o afeto amadurecido pela experiência da personalidade pelo equilíbrio das emoções proporciona bem-estar na espera sem ansiedade alegria no encontro sem exigências então está aí uma bela reflexão sobre o que realmente é amor o amor é um sentimento tão sublime que a gente tem pouca competência para entender toda a sua plenitude que papai do céu abençoe nossa segunda-feira que nossa semana seja de paz e luz um abraço aqui a minha amiga Vilma Arruda um abraço a Reinaldo do Cartório a todos que assistem depois do momento ao vivo a minha live sou muito grato a audiência que vocês têm depositado em mim a confiança pelo trabalho que eu faço embora de forma muito amadora mas com dedicação e carinho e com o apoio de vocês com as mãos de Deus a gente vai conseguindo melhorar cada dia um pouquinho só um abraço ao Tenente Sila ao Major Marcondes ao Tenente Coronel Bajete a todo efetivo da Polícia Militar de Pernambuco que tem nos ajudado nas informações pelas operações que fazem ao meu amigo Dr. Humberto Pimentel seja bem-vindo a João Alfredo a toda a equipe da Polícia Civil Aldo Júnior Ronaldo etc a todos que fazem a Secretaria de Saúde pelas informações do nosso amigo André Lemos ao meu amigo diretor de esporte a todos que nos contribuem com as nossas lives peço desculpa a vocês e vamos ficando por aqui e até a próxima se Deus quiser tchau galera paz e luz paz e luz E aí